O livro de Esther. Vamos conhecer a mensagem por trás do livro de Esther. Vamos entender o contexto da época, o contexto histórico. Vamos trazer para os nossos dias. Vamos mostrar o que Esther tem a ver com a Igreja de Cristo. Fazer uma analogia incrível entre Esther e o povo santo de Deus. Aquela a quem o Senhor vai casar. Vamos entender a sua intercessão. Vamos entender quando Deus pega Esther e transforma ela numa estrela. O que isso aponta para a noiva do Cordeiro. Amém? Fica com a gente. O estudo é muito bonito. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus abençoe você. Bora lá para o estudo. Meus irmãos, muito obrigado por vocês estarem aí. Vamos ter nada a ver. Iuber, quero aproveitar já no começo desse vídeo para mostrar para as pessoas já um pouquinho daquela nossa revista antes da gente começar o nosso estudo. Se você já conhece esse trabalho e puder nos abençoar, você pode adquirir as revistas do Papo com Deus. E nós estamos formando mais de 400 grupos de estudo em todo o Brasil e também fora do país. Então, assim, são 400 grupos de estudo. São 400 igrejas. Onde tiverem dois ou três reunidos ali, eu estarei no meio deles. É a promessa do Senhor. Igreja não é referente ao local que nós estamos indo, mas referente àquilo que estamos nos tornando. E o Ministério do Papo com Deus é formar esse ano 400 grupos de estudo, ok? Para estudar a Bíblia, boa teologia. Então, adquira sua revista e nos ajude a completar essa missão. Isso não é invenção nossa, isso é um propósito de Deus para com a Igreja de Cristo. Então, nós queremos abençoar essas pessoas e nós precisamos de você, ok? Estou aproveitando para fazer já, Iuber, esse minuto jabá no começo do vídeo, porque tem gente que pula fora do vídeo. Então, aproveitei esses 27 segundos aí para fazer essa abertura. adquira a revista do Papo com Deus. Vamos deixar um link para vocês aqui embaixo na descrição. Seja muito bem-vindo, Iuber. Se você quiser adquirir a revista, está o link aqui abaixo. Seja bem-vindo, Iuber. Vamos fazer esse estudo aí sobre Esther? Olá, vamos lá. Lembrando que é a continuação dos profetas que nós estamos seguindo, né? Só para se situar, fizemos Jesus e Nemias, que no escrito hebraico, na religião judaica, é um livro só. E agora nós vamos para o livro de Esther, que acontece também dentro dessa timeline. Verdade. O que a gente está fazendo, irmãos, é o seguinte. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. A gente pegou ali o Cativeiro Babilônico, a gente criou uma timeline. Deixa eu puxar para cá para mostrar isso para vocês. Esse aqui, olha, a capa está bem bonita, né? Interseção de Esther é lindo. E todos os estudos aqui, nós estamos colocando o mapa cronológico do livro, tá? Onde nós vamos levar você para cá. Então, você vai ver aqui o Cativeiro Babilônico, você vai ver aqui já o início de Esdras, tem toda essa timeline aqui da vida de Esdras. Você vai perceber aqui o livro de Nemias, você vai ver aqui Malaquias, você vai ver aqui embaixo Zacarias, você vai ver o Templo dos Profetas, e aqui você vai ter Esther, bem aqui. Esther, ela foi eleita rainha. 50 anos estão descritos no livro de Esther. Você vai ver que Esdras também fala sobre isso. Ele vai falar, depois desses dias aqui, então aconteceu tal coisa. Então, Esdras não fala ali do tempo da rainha Esther, mas ele fala de um tempo que passou por ali. Esther vai ter aqui, mais ou menos aqui, de 515 até 457 a.C. Você vai ter relatado aqui sobre a vida de Esther. E a gente quer começar esse livro aqui dizendo para você que tem tudo a ver com a igreja, ok? Eu quero fazer aqui um passeio para você entre os capítulos, explicar a história do livro, a descendência, mas fica até o final para você entender por que Esther tem a ver com a noiva de Cristo. O que tem a ver? Quais são essas simbologias? E aí você vai ser realmente edificado. Então, vamos lá. Esther é uma derivação persa que significa estrela, ou rainha da Pérsia. Esther é a heroína do livro de Esther. A filha de Abiail, prima e filha adotiva de Mordecai da tribo de Benjamim, foi feita rainha pelo rei Açoeiro para substituir a rainha Vasti. Se você não conhece a história, a gente vai dar só uma pincelada na história, mas depois você pode ler. Eu vou fazer uma leitura dinâmica para a gente fazer isso aqui mais rápido, mas depois você pode ler esse e-book e também ler o livro de Esther, que é muito bonito, não é muito grande e fácil da gente ler, tá? O autor do livro de Esther, quem é? Desconhecido pelas pistas deixadas no livro, podemos deduzir que se trata de um judeu persa, possivelmente residente na cidade de Suzã. Também se lê no livro o seu nacionalismo intenso, a preocupação com a festa do Purim e acredita-se que o autor seja Mordecai. Por que assim um autor persa? Porque o povo estava debaixo do reinado da Pérsia, ok? Vamos puxar para cá para mostrar isso para vocês de novo. Vamos lá. Então a Babilônia, está aqui, o grande leão, está aqui embaixo. E aí você vai ver os persas aqui, os persas chegam mais ou menos nesse tempo aqui. Por isso que eu coloco para você que o reinado da Pérsia começa aqui com o Ciro, o primeiro decreto de Ciro. Tem essa setinha aqui, ó. E aí ele vem para cá, todo esse período aqui. Então, depois que a Pérsia toma do reino babilônico, ele vem aqui, toma, então entra o reinado persa. Então, aqui no início do livro, eu estou mostrando para você que dá a entender que ele é super nacionalista, ele fala da festa do Purim, então acredita-se que o autor do livro tenha sido Mordecai. Mordecai, que era um tio, né? Um tio pai de Estéreo, porque o pai dela tinha falecido. Então Mordecai passa a tomar conta de Estéreo. Olha lá. História do livro, ela é retratada no livro como um tempo do reinado do rei Açoeiro, mas conhecida também como Xerxes I, que era filho de Dário o Grande, que reinou 486 anos a 585. Dário foi quem mandou lançar Daniel na cova dos leões por conspiração. Então vamos lá, nós estamos falando que esse livro foi escrito no tempo do rei Açoeiro e ele era filho de Dário. Volta de novo para cá, nós vamos ver aqui. Aqui, desculpa, Xerxes, né? Então está aqui, Xerxes I, ele foi filho de Dário I. Então você está vendo aqui, exatamente, Estéreo vai casar exatamente com Xerxes, que está aqui no seu tempo. E Xerxes foi filho de Dário I. Os dois reis persas, primeiro foi Ciro, depois foi Dário, depois foi Xerxes I. Ok? Então acho que dá para a gente ilustrar bem o que a gente está falando aqui. A descendência de Esther. Esther era descendente da tribo de Benjamim, ela fazia parte do reino de Judá e seus ancestrais estavam levados cativos para a Babilônia quase 100 anos. Lembrando que muitos judeus, eles não voltaram, tá, irmãos? Depois que o povo voltou a edificar o templo, os judeus ficaram morando ainda na Pérsia, muitos judeus. A cronologia do livro é que eu quero fazer uma passagem bem rápida. Wilbur, quer fazer algum adicional sobre Esther, que ela foi a rainha da Pérsia, heroína? Quer fazer algum comentário? O interessante, Matos, foi que você colocou ali que o livro foi escrito no período persa. E como a gente consegue chegar nessa conclusão, como que o pessoal da crítica textual, a galera que estuda referente às narrativas bíblicas chegaram nessa conclusão de que foi no período persa, pela frequente uso de palavras persas dentro da narrativa do livro. Então, esse é um livro dentro da Bíblia que você tem mais palavras persas do que outros. Então, isso indica que foi no período persa e não só no período persa, mas um período onde a cultura persa estava muito forte dentro do povo judeu. Então, era aquele judeu mesmo que nasceu em uma cidade persa que absorveu muito a cultura persa e a gente consegue ver essa absorção da cultura na narrativa que ele escreve pelo uso das palavras persas que é frequentemente encontrada. Maravilha, maravilha. Então, a gente vai saltar para a cronologia do livro. O capítulo 1 vai apresentar o rei que ficou ofendido com a sua rainha quando ele ordenou que ela viesse no seu banquete e aí ele foi instigado, então, pelos seus conselheiros e ele removeu a sua rainha desse... a rainha Vasti, né? Do seu cargo de rainha. Então, ele faz lá um banquete, chama a rainha, a rainha não vai e aí ele fala para os seus conselheiros o que eu devo fazer? Ele fala, bom, você deve destituir ela de rainha. Então, o rei foi aconselhado a quê? A procurar uma nova rainha e ele foi, então, e procurou as virgens mais belas do reino, né? Foi, então, que o rei conheceu Radassa. Olha só, Esther tinha um nome chamado de Radassa, ok? Radassa vai apontar para uma pessoa que é vergonhosa. Deixa eu ver aqui o significado. Eu tinha... Eu não sei por que não entrou nesse e-book, tá? Mas era conhecido como Mirta no hebraico, né? No hebraico, ou Murta. Possivelmente, pela designação dada a Mirta, era pelos seus medos. Então, Esther era uma pessoa um pouco mais fechada, vamos dizer assim. Então, Mirta era porque ela era mais retraída e ela era mais... Fala pelos seus medos. Então, a gente não sabe decifrar ainda o que seriam esses seus medos, tá bom? É, alguns comentaristas aqui, Marcos, colocam como sendo tímida, tá? Ela tem uma palavra de timidez. É uma palavra mais exata. Medo, todo mundo fala, ah, uma pessoa medrosa. Não, não é isso. Era uma pessoa tímida. Eu acho que é a expressão mais correta. E depois, Deus pega essa timidez e transforma ela na estrela do... Uma estrela do Império Persa, né? Você vai entender porque isso aponta para a Igreja de Cristo, tá bom? Então, vamos lá. O rei começa a procurar as virgens do reino, encontra a Radás, e aí o seu nome é mudado para Esther, que é a estrela ou rainha da Pérsia. Mordecai era o seu primo, que aconselhou que Esther não dissesse que era judia, porque os judeus eram tidos como suspeitos em todo o Império Persa. O Império Persa toma lá a Babilônia e o povo judeu, então, era conhecido como um povo muito suspeito. Esse povo aí estava cativo lá na Babilônia. Cuidado com esses judeus. Cuidado com esses judeus. Então, sempre tem aqui, o povo de Deus é sempre um povo mais... Toma cuidado com esses caras aí. Capítulo 2. Dois homens pretendiam matar o rei, mas Mordecai, primo de Esther, sabendo e contando a Esther, revelou os planos ao rei e os dois homens foram enforcados. Então, no capítulo 2, vai mostrar um incidente que teve de homens que tentaram matar o rei. Mordecai conta pra Esther, ela conta pro rei. Então, esses homens são enforcados. No capítulo 3, aparece Amã. Você vai ver que Amã é um símbolo que aponta para o anticristo na última hora, aquele que acusa o povo de Deus. Aqui vai mostrar, no capítulo 3, que Amã era arrogante. Ele exigia que todas as pessoas se curvassem a ele. E Mordecai não se curva a Amã. Isso irrita Amã e convence Amã a falar com o rei e o rei emite um decreto, não é isso, Iber? Pra que todo mundo do reino emitia um decreto, desculpa, pra que os judeus da terra fossem destruídos. Então, ele pede pro rei emitir um decreto pra destruir o povo judeu. No capítulo 4, Mordecai implora a Esther que se colocasse o nome do seu povo na presença do rei ou todos seriam exterminados. Esther disse que se todos vivessem na presença do rei. Bom, aqui no capítulo 4, só pra gente fazer um resumão, fala exatamente o seguinte. Mordecai chega pra Esther e fala se você não intervir, o povo todo vai ser morto. Nós precisamos de um intercessor, ok? E aí Esther se coloca a intercessão pelo povo pedindo misericórdia do rei. Só que ela não pode entrar na presença do rei. Ela explica que qualquer um que entra na presença do rei sem ser chamado é morto. Então, só existia uma forma do rei receber essa pessoa na sua presença, que era se ele levantasse o cetro lá sobre a pessoa e então aquela pessoa poderia entrar na presença do rei e seria perdoada. Então, no capítulo 4 de Esther vai dizer o seguinte. Porque se todos se calares agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai precedereis e quem sabe se para conjura-te Nossa, tá muito ruim esse trecho. Hilber ficou muito ruim. Tá, vamos falar do capítulo 4. Vamos lá de novo. Então, o capítulo 4 vai dizer exatamente... Bom, o capítulo 4... Vamos lá, agora o capítulo 4. O capítulo 4 vai mostrar exatamente Mordecai pedindo para Esther interceder pelo povo senão o povo seria morto por causa desse dito de Amã. Não é Amã, meu Deus do céu. Como é o nome daquele capeta lá? É Amã, cara. É Amã, né? Que é o símbolo do anticristo. Caramba, só apareceu uma vez aqui. Por isso que eu não sabia. Vamos lá. Bom, vamos lá, irmãos. Então, no capítulo 4 vai mostrar exatamente Mordecai pedindo para Esther interceder junto ao rei. A Esther explica que ela não pode entrar na presença do rei sem que o rei o chame. Somente se o rei estendesse o seu cetro é que ela receberia misericórdia. Então, Mordecai fala será que não é para isso mesmo que você foi colocada nessa posição de estrela do reino perso? Será que Deus não te erigiu exatamente uma estrela, uma intercessora pelo povo? Porque já saberia do que haveria de vir. Então, Mordecai coloca isso como Deus no controle de todas as coisas. Nós conseguimos ver que Mordecai tem uma visão de que Deus é quem controla toda a história. Então, Esther aceita, você vai ver isso no capítulo 4 do 15 ao 17. Ela aceita isso, mas ela fala assim, então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai lá e fala a Mordecai, aquele meu primo, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim. Não comais nem bebais por três dias, nem de dia, nem de noite, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei até o rei, ainda que é contra a lei e se perecer, perecei. Então, se Mordecai e tudo fez segundo, Esther lhe havia ordenado. Então, Esther está dizendo o seguinte, vai lá, pede para o povo, fala para Mordecai, pegar todo o povo e ninguém comer nada, nem beber nada por três dias. E se eu morrer, morri, se assim o senhor quiser, assim será. Isso aponta para a gente, se a gente olhar Esther como a igreja de Cristo, a gente percebe, ela jejuando por três dias, nós vemos nos três anos da 1260 dias, né, Huber? Três anos e meio da grande tribulação, a igreja sendo perseguida. E a igreja mostra as duas testemunhas do senhor, que são judeus e gentios no corpo de Cristo, jejuando, vestidos de pano de saco, símbolo de humilhação. E isso aponta exatamente para isso. Amã como símbolo do anticristo, você vai entendendo isso e você vai vendo Esther como a estrela, porque Jesus disse assim, ó, eu estou no mundo enquanto eu estou no mundo. Eu sou a luz do mundo, mas eu vou para o meu pai e agora vocês são a luz do mundo. E a gente percebe que Cristo é relatado lá em João como o sol da justiça. E quando o sol vai embora, a gente vê que a noite chega. Mas a noite, ela é iluminada pelas estrelas, ok? Que não recebe luz própria. A luz vem do sol, você já sabe isso. A lua também não tem luz própria, recebe luz do próprio sol. Então a gente percebe que quando o sol se vai embora, a gente olha para cima, o que a gente vê na escuridão? As estrelas. Então nós somos comparados com uma estrela, a estrela que brilha à noite. Luz na escuridão, como a Bíblia vai dizer, Isaías também vai dizer. E Jesus também disse, ninguém acende uma candeia e bota embaixo da mesa, mas antes coloca em cima da mesa. Então o que eu quero mostrar para você é uma analogia entre Esther, que é a estrela, e a noiva de Cristo, que também é a estrela. Só que para entrar na presença do Senhor, que é o dia da expiação, se você já estuda as festas com a gente, você vai entender. Deixa um card para eles aqui. As festas de Deus, o moede, os tempos determinados, são compromissos divinos. A festa não é como foi transliterada para a nossa Bíblia, mas festas são como compromissos divinos. Nós sabemos que existe o toque de trombetas, depois o dia da expiação, e depois a festa dos tabernáculos. São sete festas, só faltam três festas finais agora para acontecer, que é toque de trombetas, dia da expiação e tabernáculo. As duas testemunhas estão na última hora, o quê? Se humilhando para o dia da expiação. Por isso que tocava-se trombeta durante dez dias, chamava o povo a humilhação, naquele tempo tinha que tirar fermento das suas casas, não podia fazer obra servil. Era tempo de humilhação para entrar no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E toda a nação era purificada. Assim será na volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja toca trombetas durante esses sete anos da grande tribulação. Três anos e meio é perseguida. Muitos ainda serão mortos, outros serão guardados pelo Senhor, porque sua fé é fraca. Está lá no Apocalipse do 1 ao 3, as sete igrejas da Ásia, deixo um estudo para eles aqui também, as sete igrejas da Ásia, são dois vídeos incríveis. Não deixa de fazer esse estudo. Então eu estou fazendo uma analogia com o jejum de Estera ali, que é a estrela, que aponta para a noiva de Cristo, e de toda a nação se humilhando, compungidos na última hora. Ok? Veremos também a igreja compungida orando. Amã como símbolo do anticristo, mostrando que o anticristo na última hora também estará perseguindo o povo de Deus através de um decreto, talvez, algo que seja espiritual ou físico, nós não sabemos, mas perseguirão a igreja de Cristo. Muitas igrejas serão fechadas. Amós 8, 11. Chegará o dia em que vocês terão fome e sede, não de pão nem de água, mas de toda a palavra de Deus. Por isso que nós, do Papo com Deus, queremos edificar você hoje, para que quando você chegue nesse dia, você esteja edificado e possa passar os dias maus. Então estamos pegando o Esteraque 4, conectando com o Apocalipse e mostrando que para entrar na presença do rei, do rei Açoeiro, você precisa, o rei da Pérsia, você precisava se humilhar, você precisava compungir, estar em oração, em jejum, e toda a nação fez isso. Na última hora, a igreja de Cristo também vai estar fazendo. Gostou dessa analogia? Segura aí até o final. No capítulo 5, a gente vai ver que o rei Açoeiro não apenas estende o seto para salvar a vida da Esther, mas também concede a ela qualquer coisa que ela pedisse no reino, até metade do seu reino, se ela quisesse. Então, o que que Esther faz? Ela convida Amã para um banquete naquele dia, e avisou que informaria o seu desejo ao rei no dia do banquete. Irmãos, essa história é linda, ok? É como se assim, Jesus tem todo o reino do Pai, tudo me foi dado, e tudo pode ser de vocês. Então, a mesma coisa que a rainha Esther recebeu, não só o cetro de perdão ali do rei, mas ela recebe também tudo o que ela quiser, será dado a ela. Na história de Esther, ela pede para o seu inimigo, que é Amã, estar presente no banquete, que ela anunciaria o seu desejo. No capítulo 6, traz de volta a conspiração feita para matar o rei no capítulo 2. O rei não consegue dormir naquela noite, pede que as pessoas leiam a história. Tudo que era feito no reino era retratado em livros, tá, irmãos? Pelos seus escribas, ok? E o rei pede para ler o que tinha sido retratado com aquela ameaça de morte que ele teve lá atrás, ok? Daquelas duas pessoas que morreram enforcadas, que nós falamos no capítulo 2. Então, o rei é tomado de conhecimento do complô para tirar a sua vida, e ele pergunta o que teria sido feito para recompensar Mordecai, que livrou o rei da morte. E os seus servos responderam que nada tinha sido feito. Ou seja, Mordecai, que era primo de Esther, não tinha recebido nenhum tipo de gratificação. Quando o Alman entra na presença, quando o Alman pergunta para que ele deveria... Meu Deus do céu, onde que eu estou? Não está aparecendo para a gente, não. Não, né? Você vai saber fazer esse corte aí, cara? Vai ter que fazer um corte, hein? Vamos lá. Aí, passando para cá já, para a gente acelerar já o finalzinho. Então, o capítulo 7 vai relatar os eventos do banquete que Esther faz e chama o seu inimigo. Ela revela o pedido que o rei o concedeu, e assim Esther revelou a conspiração para destruir o seu povo. Então, Esther fala que foi Amã quem fez esse dito, fez o rei fazer esse decreto para matar o seu povo, que Amã estava conspirando contra a própria vida do rei. O rei, então, acaba matando Amã, né? E aí, sim, liberando o povo. E aí, o capítulo 8 e 10 relatam a alegria dos judeus pela libertação e a celebração que foi marcada para o dia 14º do mês para comemorar esse evento. Desde então, é comemorado pelo povo judeu como um dia de grande celebração e libertação, conhecido como a Festa do Purim. Por isso que nós colocamos aqui a Festa do Purim, tá vendo? Ela tá aqui com um vaso de barro ali. Festa do Purim, irmão, significa sorte, tá? Aqui, ó. Purim, Purim, as formas que escreve, ok? Purim significa sorte. Uma festa especial entre os judeus e do pós-exílio babilônico celebrava o livramento e o extermínio planejado por Amã através dos seus atos heróicos. E nós sabemos que a Igreja de Cristo nos dias finais vai receber o perdão do Senhor, talvez não toda a igreja, mas as primícias do Senhor receberão corpos glorificados, o Senhor reinará e terá a sua igreja como governante. Ah, e Amã, que é o símbolo do anticristo, a Bíblia fala que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, né? Eles foram lançados vivos no lago de fogo. Aliás, o lago de fogo não tem ninguém, vai ser inaugurado, tem uma faixa lá fechadinha para a besta e para o anticristo. Deixa um card para eles aqui, Wilber, aqui, ó, chamado Inferno. São dois vídeos muito bons sobre o inferno. Nós temos três vídeos do inferno, mas vai fazer essa, uma exegese sobre o inferno. Você vai entender o que significa inferno. Irmãos, eu quero fazer a aplicação prática para os nossos dias, trazer para cá, só para eu e o Wilber fazermos um comentário final. O livro de Esther pode ser curioso, porque nele não tem o nome de Deus, declaradamente. Mas a gente vê, por exemplo, Esther pedindo jejum, ela chama ali, Mordecai, pede para todos se humilharem, jejuarem ao Deus. Então, assim, não está relatado exatamente ao Deus que ela está fazendo, mas a gente percebe que são tradições judaicas. Então, ela está fazendo a menção de um jejum e oração a Deus. Esther é um exemplo histórico da intervenção e libertação de Deus. Esther mostra uma disposição de amar a um ponto de entregar a sua própria vida pelo seu povo. É uma mulher de princípios e um exemplo a ser seguido. Ela tinha de tudo e não precisava se preocupar com mais ninguém, mas Esther se envolve na vida do seu povo, intercede por eles com a sua própria vida se dependesse disso. É muito legal. Olhe em João 15, 13, se Jesus não fala exatamente isso para você entregar a sua própria vida. Ninguém tem amor maior do que esse de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então, dois pontos marcantes do livro que a gente pode ver é a intercessão de Esther utilizando a oração e o jejum como armas de guerra espiritual. A gente entende que a gente precisa estar pronto para viver uma vida de amor, de piedade com o próximo e que o exemplo de Esther possa refletir em nossas vidas como cristãos do século XXI. Realmente, existe uma grande analogia e a gente pode entender a vida do tempo ali da rainha Esther como a festa, como a igreja dos nossos dias, a festa do Purim como a festa da expiação, né, Uber? Dá para a gente pegar ali a mão, conectar com o anticristo, Esther como a estrela e rainha, colocar a noiva de Cristo lá no Apocalipse XXI que a gente vê ser do céu ataviada, adornada, preparada pelo seu esposo. Dá para a gente ver o tempo de intercessão, o tempo também de tribulação, que é um decreto que o Mordecai coloca, que o Amã coloca, né, para perseguir o povo de Deus. A gente percebe a mesma coisa lá no Apocalipse. Então, a gente tem umas conexões incríveis ali que a gente pode olhar e entender que a igreja precisa realmente ter uma vida focada na dedicação, intercessão, cuidado um dos outros, como Esther foi, né? Sim, exatamente. A gente consegue ver o cuidado da Esther com os seus amigos, com o seu povo, com aqueles que tinham a mesma nacionalidade que ela, né? E mesmo ela vivendo no Império Persa, que era um império onde dominava de forma opressiva aquelas minorias, até porque o Império Persa não era só a localidade persa em si, mas era todo o território onde o Império dominava, isso vai entrar também o contexto judaico. Então, mesmo o Império Persa sendo aquele império opressivo com as minorias, isso incluindo o povo de Esther. E um fato interessante que mostra que mesmo o livro não tratando o nome de Deus de forma explícita, ele mostra de forma implícita a doutrina da providência divina de Deus com o seu povo. A gente percebe que o povo judeu estava ameaçado, ele poderia até ser extinto como muitos povos foram da antiguidade, mas Deus, pela sua providência divina, ele guarda o povo dele por conta da promessa que tinha que ocorrer, que da descendência de Abraão e da descendência de Davi tinha que vir o Messias para restaurar todas as coisas. Então, a gente consegue ver dentro do livro de Esther essa providência divina de Deus para fazer com que seus planos se cumbam e mostrando novamente a soberania e que os planos de Deus não podem ser frustrados. Maravilha, maravilha. Irmãos, esse é o mapa cronológico que vem aqui também no e-book de Esther que você vai ter aqui na descrição desse vídeo para você baixar. Aqui é bem legal, como a gente mostrou no começo, a gente vai mostrar o tempo do profeta Jeremias, o tempo de Ezequiel e Daniel. Você vai ver, por exemplo, o reino da Babilônia, você vai ver o reinado dos persas. Aqui embaixo também você tem aqui o livro de Zacarias que vai começar ali no primeiro decreto de Dário e vai até mais ou menos 425 anos de Cristo. Você vai ter aqui, eu coloquei em marronzinho todo o livro e o relato do livro de Esdras e você também vai ter aqui as conexões de Neemias, a mensagem, ele lidera o grupo Voltano e aí ele vê os erros aqui dos sacerdotes, dos administradores, o seu segundo retorno na Jerusalém, então é bem legal. Esse e-book vai mostrar o profeta Malaquias também. Então nós temos ainda mais dois ou três profetas para fazer nos próximos estudos. Ah, esqueci aqui, né? E mostramos a rainha Esther que eu até coloquei aqui, nessa cor, aqui bem legal, 58 anos descritos ali no livro de Esther. Então assim, tem bastante coisa ainda para a gente falar, tem o profeta Malaquias que é bem legal, o profeta Zacarias, nós vamos falar das oito visões do profeta Zacarias e depois a Geu. E nós vamos terminar essa série que vem ali do cativeiro babilônico até o livro de Malaquias. São bastante profetas, tenho certeza que vai edificar a sua vida, tem uma característica para cada livro, mas basicamente tudo que a gente vê girando em torno é através de Deus chamando o povo, exortando o povo, colocando o povo nos caminhos e nos trilhos de novo. Você percebe que o povo começa a sair, Deus traz e exorta o povo, exorta o povo. Exortação é exatamente para isso, para trazer a gente para as escrituras do Senhor, para os seus mandamentos, os estatutos, as suas alianças. Estamos na nova aliança, Max. O que tem a ver de mandamento? A mesma coisa, Deus lança os fundamentos, irmão. O fundamento continua valendo. Eu não estou dizendo que a justificação pela lei continua valendo, não tem nada a ver. As leis morais do Senhor já estão escritas na nossa mente e no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Ele fez essa promessa lá em Ezequiel, se não me falha a memória, que hei de escrever as minhas leis morais na mente. É a minha, 31. 31, 31, né? 31, 31 ao 33. Hei de escrever as minhas leis morais na mente e no coração do meu povo, não é isso? Ele fala, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Eu vou escrever as minhas leis morais na mente e no coração do meu povo. E aí a gente vê Jesus levantando o cálice, ó, este é o cálice da nova aliança. Então ele promete lá em Jeremias 31, eu vou fazer uma nova aliança. Jesus levanta o cálice e fala, este é o cálice da nova aliança. Então a gente vê ali em Jesus Cristo, depois da descida do Pentecoste, o Espírito Santo escrevendo as leis morais de Deus na nossa mente pra que seja escrita depois no nosso coração. Sabemos que pensamento modela comportamento, então é por isso que nós devemos se atentar para aquilo que Jesus ensinou, ok? E ele deixou duas leis básicas pra você, que dentro delas praticamente você engloba todas as leis morais de Deus. Os dez mandamentos eram uma tábua com quatro leis, a outra tábua tinha seis leis, um tinha quatro leis que eram as leis amarás teu Deus sobre todas as coisas, as quatro leis que conectavam você com Deus, o seu relacionamento com Deus, relacionamento vertical. E depois a outra tábua tinha seis leis, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou seja, horizontal, leis horizontais, uma cruz, a gente já falou sobre isso, vertical e horizontal. E o que Jesus faz? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, pegou uma tábua que tinha quatro mandamentos, resumiu, amarás a Deus sobre todas as coisas, pronto. Ah, e não matarás, não roubarás, não adulterarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu as duas. Por isso que se fala tanto em amor hoje em dia, porque se você tiver o amor como Cristo nos amou, você vai cumprir a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei. E o que é isso? São as leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor, os preceitos que hoje permeiam toda a sociedade. Não é à toa que quando você vai fazer um contrato de financiamento, de aluguel, de qualquer coisa, você precisa de um mínimo de duas testemunhas. Da onde você tirou isso? Deuteronômio, Jesus vai lá, Deus vai lá e lança o fundamento. E você vai ver lá no Apocalipse, Deus não conderá ninguém sem antes, né, tenha pelo menos duas ou mais testemunhas. E no Apocalipse nós temos duas testemunhas vestidas de pano de saco, profetizando na última hora a respeito. Lembra que Deus fala pra João, Hilbert, é necessário que profetizes... Novamente, a respeito de povos, línguas e nações. O que? Os meus mandamentos, os mandamentos, os estatutos e as ordenanças do Senhor. Então, Deus vai julgar. Joel 2 vai dizer exatamente isso. Tocar trombetas em Sião, anunciar o pecado do meu povo, olha, o dia do Senhor vem, é um dia de escuridade, densas trevas e tal. Deus tá falando por todos os profetas. O dia do Senhor vem. Nossa missão aqui é mostrar através do livro de Esther um tempo de dedicação, uma pessoa que intercede pelos seus. Devemos ter uma vida tanto de dedicação quanto de amor ao próximo, no caso de entregar a sua própria vida. Foi isso que nós lemos aqui em João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a própria vida a favor dos seus inimigos. E Jesus disse assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. não é bem isso, irmãos. Quando Jesus acende aos céus, ele vai dizer o seguinte, amarás o teu próximo como eu vos amei. Porque o amor de Deus vai muito superior a amar o próximo. Tem muita gente que não tem nem amor próprio, né, Iber? Não corta o cabelo, não troca de roupa, tem depressão, eu não me amo. Então, por isso que Jesus disse, ame o teu próximo como eu vos amei. Ao ponto de você entregar a sua própria vida por alguém. Basicamente é isso que Jesus tá entregando, tá bom? Esse é um livro que a gente pode refletir bastante a nossa vida espiritual e trazer pra gente esse exemplo de estéril que é incrível. Fora as conexões que a gente tem aí com o Apocalipse. Não é isso, Yuri? Sim, verdade. É esse livro, esses livros, melhor dizendo, do pós-exílio babilônico, ele vai ser muito importante pra gente entender o contexto do Novo Testamento. Principalmente ali da parte de Jesus, da narrativa de Jesus, do seu ministério. porque muitas coisas da sociedade judaica absorveram e pegaram de cultura desse período e posteriormente do período helenístico. Então, o que a gente vê nos evangelhos, a sociedade evangélica, é a mistura desse período pós-babilônico, período persa, junto com o helenismo grego. E tudo isso sobre o domínio romano. Esse é o panorama que a gente tem do Novo Testamento, da sociedade. Então, entender esses conceitos, tanto teológicos como sociais, dessa parte da história, é fundamental pra gente entender princípios importantes da narrativa dos evangelhos. E você que ficou até o final agora, olha só que legal de você ser abençoado. Falamos de Esdras, falamos de Neemias e falamos de Esther. Esdras é levado a voltar pra Jerusalém para reconstruir o templo. Templo do Espírito Santo. Reconstruir, tá? Esdras, você, Esdras, reconstruir o templo do Senhor. Neemias é enviado pra dizer o seguinte, olha, você tá construindo o templo, mas os muros estão cheios de brecha. E nós fizemos no estudo de Neemias dizendo o seguinte, feche as brechas, que significa, Deus vai mostrar que as muralhas que Neemias construiu em 52 dias apontam para os 54, 144 côvados do muro da Nova Jerusalém, lá de Apocalipse, 144 côvados, número de homem, o anjo ainda vai dizer. E você já aponta para os 144 mil selados. Deus diz que ele vai separar o santo do profano e vocês nunca mais vão pecar. Então eu vou separar um dia vocês e vou glorificar vocês por amor ao meu próprio nome. Deus tá mostrando o que pra gente através de Esdras? Vai edificar o templo, ó, a Jerusalém. Manda Neemias e fala, fecha as brechas, vocês estão dando mole. Aí manda Esther e diz o seguinte, olha, ore um pelos outros ao ponto de entregar a sua própria vida. você vê Esther como a noiva de Cristo, se humilhando na presença, jejuando três dias, apontando pra grande tribulação. A gente tá trazendo umas conexões incríveis pra vocês, pra mostrar que você, abençoado, é a Nova Jerusalém que desce do céu. Você, abençoado, é a noiva de Cristo. Portanto, você tem que edificar uma casa para o pai e preparar uma noiva para o filho. Amém? Eu quero deixar aqui pra vocês que nosso site, você tem 16 cursos de teologia pra fazer gratuito, mais de 190 e-books que eu e o Wilber já escrevemos. Se você puder nos abençoar e gosta do nosso trabalho, considere aí comprar a revista do Papo com Deus e nos abençoar. E também pode se tornar uma coisa chamada gerente do Papo com Deus. O que são os gerentes do Papo com Deus? Olha o link aí, eu vou deixar aqui. Gerentes do Papo com Deus. Tá aqui. papocomdeus.com.br barra gerentes. Torne-se um mensalista e nos abençoe nesse ministério. Nosso ministério é servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Então considere-se aí comprar uma das revistas do Papo com Deus pra nos abençoar, colecionar aí na sua casa também e se tornar um mensalista aqui e nos ajudar nesse projeto de edificar a noiva de Cristo e preparar a morada do Pai. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Deus abençoe vocês! Música Tchau, tchau.